A promoção me completa voltou, agora com muito mais produtos ou boticário, ou seja, quando você acha que acabou, não acabou, a promoção me completa, agora mais completa, na compra de um desses produtos leve o refil com 50% de desconto, na compra de um desses leve o refil, é pra comprar de novo e de novo, refil é o boticário. Obrigado.